É curtindo como se fosse o ponta-direita, bom levantamento de bola, Everton! 26 e 30, primeiro tempo de jogo, Everton! 1 a 0 Corinthians no Pacaembu! Levantamento de bola bem executado pelo Marcos Roberto. É como a bola com efeito, saindo do zete que subia. Usou a mão esquerda e o Everton se aproveitou. Corinthians inaugura no Pacaembu. A torcida coritiana comemorando bastante esse tento de abertura. Corinthians, Everton, 1 a 0 em cima do Palmeiras. O Palmeiras vai ter que se acertar, até fácil. A gente percebe que o Corinthians hoje é um time diferente, um time que executa ordens. Cada um tem um posicionamento certo e executa e fica ali. João Paulo para o dia. A bola vai ter que ser colocada exatamente onde aconteceu a falta. Marcos Roberto ajeitou, bateu, 2 a 0, Corinthians! Marcos Roberto, 46! Primeiro tempo de jogo, o Corinthians todo comemora. A jogada realmente bem feita, bem executada. No toque do João Paulo, para o camisa 10 Everton. Este, na saída perfeita. Tempo de reação muito bom do goleiro. Mas a sobra de bola foi do Marcos Roberto. Apesar de garoto, com muita tranquilidade, escapou do vavá do Wagner, que veio em desespero de calça e tocou. 2 a 0, Marcos Roberto, Corinthians! Ganha no Palmeiras, no Pacaembu. Jogamos ao... Everton na grande área. 3 a 0, Corinthians! 24 minutos, 50 segundos! Segundo tempo de jogo. Everton! Logado aqui. Marcos Roberto... Paulo. Defesa totalmente aberta do Palmeiras. João Paulo de primeira, o Everton. A altura do segundo pau, tocou. E saiu, para o abraço dos companheiros, a comemoração corintiana, no Pacaembu. 3 a 0, Corinthians! Outro grande destaque da partida, sem dúvida alguma, Everton, marcando seu segundo gol, numa jogada maravilhosa, onde a defesa do Palmeiras contribuiu decisivamente. Mas não tirou o mérito, a beleza da jogada do ataque corintiano. Everton. Grande nota, grande partida. O mesmo pode se dizer de Eduardo, de Marcos Roberto pela sua estreia. E na última linha de defesa, gostei do trabalho do Dida. Volta para o Palmeiras cobrar. Chegamos a 26 minutos agora, no segundo campo.